Senhor presidente, queria que se solidarie com a população do Rio de Janeiro, que nesse momento não tem água para beber, água para cozinhar, nem para tomar banho, está faltando água, água contaminada e a responsabilidade disso, presidente, é do governador Wilson Witzel, porque ele entregou a CEDAI, a companhia de água pública, nas mãos do presidente do seu partido, o pastor Everaldo, que colocou na presidência da empresa o senhor Hélio Cabral, que mandou embora 54 engenheiros e técnicos para colocar gente do seu grupo político, tirou gente competente para colocar gente incompetente, quem está pagando por essa decisão do governador Wilson Witzel é a população que está tendo que comprar água e água não pode ser para quem pode pagar, presidente, água é um direito, o Instituto Trata Brasil, que é a favor da privatização, coloca claramente que existem cinco empresas públicas no melhor ranking, daqueles que melhoram administram a água, então é possível uma empresa pública ter qualidade e ter eficiência, não é o que acontece no Rio de Janeiro, mas a responsabilidade é do governador que colocou a gente no seu político livre.